Galera, finalmente lançou aqui a nova atualização do Minecraft A1.17, pessoal. Sim, finalmente essa atualização saiu e hoje eu vou mostrar pra vocês tudo, desde mobs, blocos, tudo de novo que adicionou aqui no Minecraft. Então se você gosta do Minecraft e quer se manter atualizado de tudo que tá acontecendo, deixe seu like, se inscreva no canal. Então, bora lá mostrar tudo que veio pro jogo. Só lembrando também, galera, que todos os servidores que a gente usa é em parceria com a MC Pro Hosting. Se você quer ter um servidor de Minecraft muito bom, acesse aí o primeiro link da descrição. Só clicar. Beleza, pessoal. A primeira coisa que mudou aqui no Minecraft, né, como vocês podem notar, é a tela principal da Mojang. Se vocês forem abrir o jogo agora, vocês vão perceber que tem uma tela preta monocromática que vai tá carregando. Não mais aquela branca e vermelha que tinha antigamente. A próxima coisa, pessoal, é a tela inicial do jogo. Antigamente vocês lembram que era aquela tela lá do Nether, né, do novo Nether da 1.16. E agora é a nova Caves and Cliffs da 1.17. Você vai poder ver as ametistas e os outros novos blocos dessas novas cavernas aqui do jogo, beleza? Beleza, pessoal. Outra coisa que adicionou aqui no Minecraft foi a ametista, que é literalmente um outro minério aqui do Minecraft. Que ela é spawnada em cavernas, como eu tô numa aqui agora, né, achei uma aqui pra vocês. E olha só como ela é bonita, pessoal. Tem vários tipos de blocos de ametista. Eu já vou mostrar aqui pra vocês. Essas lanternas, esse baú foi eu que coloquei pra vocês poderem visualizar melhor, beleza? O legal da ametista é quando você anda, pessoal, e pula, ó. Ela faz um barulho bem legal, ó. Olha só que barulho bem tranquilizante, mano. Eu achei muito legal esse barulho. E é um bloco bem bonito para construções, né? Aqui dentro desse baú, pessoal, tem todas as variações aqui da ametista que você pode encontrar. Tem esse próprio bloco aqui, né, que você pode encontrar aqui mesmo. E tem também esse bloco aqui, ó. Esses dois tipos de variação de blocos aqui da ametista. Fora os cristais também que você pode colocar no chão pra decorar o seu mapa do jeito que você quiser. Menos com o ametista shard, né? E é muito legal que você pode decorar o seu mapa muito com isso aqui. E tem um barulho bem legal, como eu já falei, né? E só pra finalizar pra vocês, pessoal. Caso você queira craftar o bloco de ametista, você quebra aqui o ametista shard. Que ele sempre vai dropar quatro, certo? Quebrando ele aqui, você pega aqui só que eu acho em table. Coloca aqui um do lado do outro aqui como se fosse quatro formando um bloco. E aqui você faz o bloco de ametista, beleza? Essa aqui é a ametista do Minecraft. Bom, galera, ainda na área das cavernas, eu queria também mostrar pra vocês três blocos novos que foram adicionados aqui no Minecraft. Primeiro é a calcita, que é esse bloco novo aqui, que eu achei ele bem bonito. Dá pra fazer muitas construções, porque é um novo tom de branco, né? Então eu achei ele bem legal. O segundo, pessoal, é o tufo, que é esse bloco aqui, que ele é bem bonito também. Lembrando que todos são encontrados na caverna, tá, pessoal? Esses dois blocos aqui. E o terceiro é uma variação do basalto, que vocês já conhecem. Vou até pegar os outros basaltos aqui, pra vocês poderem ver. Esses dois blocos aqui, que vocês já conhecem, dá 1.16. E veio esse novo bloco aqui, que é o basalto polido, se tornando aí mais um novo bloco do Minecraft, beleza? Continuando, pessoal, nessa parte de blocos novos, eu tenho aqui pra mostrar pra vocês as novas texturas dos minérios, ó. Desde o minério normal, até a sua variação lá na camada do Ardócia, né? Que é a camada mais profunda ali do Minecraft. A gente tem aqui o carvão, que ficou bem legal. O ferro. Temos aqui a redstone. A redstone eu achei a mais bonita de todos os minérios. Temos aqui também o ouro, a esmeralda, lápis lazuli e o diamante, pessoal. Todos esses aqui são os novos minérios, com as novas texturas das cavernas. E complementando também, eu peguei aqui os dois minérios do Nether aqui, que também mudaram. Que é o quartzo e o ouro aqui do Nether, né? Que também estão bem bonitos também, todos com as texturas novas. Eu gostei bastante, pessoal. E vocês? Muito bem, pessoal. Continuando aqui com os minérios, a gente tem aqui o novo minério do Minecraft, que simplesmente adicionou muitos blocos novos. O minério novo, pessoal, pra quem não conhece, é o Cooper, né? Que é esse aqui, ó. Esse é o bloquinho do Cooper, que tá bem bonito também. E tem a variação dele ali no bioma do... na caverna, né? Do Ardócia, que é esse mais escuro aqui, que ficou bem legal. O legal do Cooper, pessoal, é que ele pode ser feito muitos blocos mesmo, velho. Blocos bem bonitos, na verdade, que eu curti bastante. Olha só que massa o tanto de variação que dá pra fazer. E o legal do Cooper, né? Que seria o cobre, é que a gente tem algumas variações dele, que são ele envelhecido. Então, se você for ver aqui, tem o Cooper normal, né? O normal do Minecraft, o padrão. E o envelhecido, que também está aqui na minha mão, os dois tipos desses minérios. Tá aqui o ingot normal, e tem aqui ele envelhecido. Com esses dois, é possível você fazer todas essas variações aqui de bloco. É bem legal também, e dá pra fazer muita construção. Então, eu particularmente gostei bastante, né? E vocês? Muito bem, pessoal. A próxima coisa adicionada aqui no Minecraft foram as velas, pessoal. Olha só que legal esse novo bloco decorativo, que eu achei muito massa. E essa aqui é a vela padrão, que a partir dela, você pode fazer todas essas velas aqui que vocês estão vendo. Vermelha, laranja, rosa, enfim, todas as cores do Minecraft. Só que a vela, pessoal, ela não vem acesa. Então, você craftando ela, você coloca ela aqui no chão, pega aqui o seu flinting steel, acende a vela, e assim você vai poder ter uma iluminação mais bonita, né? Mais medieval, vamos dizer assim, na sua casa. Outra coisa legal também, pessoal, é que agora temos o bolo aqui, ó, como vocês estão vendo. E é possível colocar uma vela no bolo, né? Pra ficar bonitinho. Então, você pode simplesmente pegar o bolo, colocar uma vela nele e acender. E só cantar o parabéns, velho, que fica bem legal, mano. Esse novo bloco tá sensacional. Galera, a próxima coisa que a gente vai testar é uma coisa que eu vou fazer junto com vocês. Eu ainda não testei, né? Então, a gente vai ver agora. O que a gente vai fazer agora é o para-raios, pessoal. Que, basicamente, a gente faz com três cobres aqui, um do lado do outro. E a gente faz esse Lighting Route, que seria o para-raios. Com esse para-raios, basicamente, galera, ele vai impedir que a sua casa do Minecraft seja queimada, entendeu? Então, se você colocar ele no chão, basicamente, o raio vai ser puxado pra esse local em específico. Vamos fazer um teste? Eu vou, então, subir aqui uma torre de blocos, mais ou menos aqui, ó. Vamos colocar o para-raio e vamos colocar aqui uma tempestade. Pra ver se, realmente, o raio vai ser puxado pra aquele local ali. Vamos ver. Ó! Vocês viram isso, pessoal? O raio, ele foi puxado, literalmente, pra esse lugar aqui. Ó lá, ó. Deu certinho, cara. Caramba, esse item é muito legal, véi. Muito bem, galera. Continuando aqui, agora a gente vai fazer um teste muito legal. Basicamente, aqui no Minecraft, também foi adicionado o vidro que não passa luz. Que é, basicamente, o vidro com a Amethyst Shard, velho. Então, pra você fazer ele, é bem simples. Você pega aqui, coloca aqui a Amethyst em volta e o vidro no meio. E você vai fazer aqui o Titan Glass. Fazendo o Titan Glass, você pode simplesmente colocar ele em volta aqui, ó. Vamos fazer uma barreira em volta dessa Crafting Table. Você vai perceber que a luz, ó, já vai tá diminuindo completamente. E você vai poder se fechar, ó, pra que não passe luz. E agora tá tudo escuro, mesmo estando de dia lá fora. Coisa que se eu pegasse aqui um vidro normal, por exemplo, e colocar aqui, ó. Não vai tá mais escuro. Porém, se eu trocar pro Titan Glass, aqui fica tudo escuro, mano. E isso é muito top, velho. Beleza, pessoal. Agora eu vou mostrar pra vocês algo que, basicamente, acho que todo mundo tava querendo ver já, né. Que é os novos mobs aqui do Minecraft. Basicamente, pessoal, foram adicionados três mobs. Por enquanto aqui, lembrando que essa é a parte 1 da atualização Caves and Cliffs. E o primeiro que foi adicionado, claro, foi a cabra. Que é esse animal aqui que eu tô vendo também em primeira mão aqui com vocês, mano. Eu tô gravando tudo em primeira mão aqui. Olha só que legal a cabra, velho. Eu sei que você tem que tomar cuidado com ela, porque ela pode te dar uma chifrada, né, dependendo. Olha lá, ó. Vai me chifrar, não? Que chifra aí? Ah, ela tem medo de mim? Bom, em teoria era pra ela tá me chifrando, pessoal. Mas eu não sei porquê. Talvez tenha outra mecânica. Bom, pessoal. O outro que foi adicionado, pessoal, é o Oxolot. Que ele a spawna, basicamente, em cavernas. Olha só que legal. Ele é muito bonitinho. Cara, eu gostei muito desse mob, velho. Dos três, foi o que eu mais gostei. E o legal do Oxolot é que você pode pegar ele no Water Bucket, se você quiser transportar ele pra outro lugar. Ele também tem essa função, igual os peixes. E o outro também, como vocês sabem, foi o mob mais votado aí do Minecraft, que foi o Glow Squid, ó. Ela é bem bonita também, ó. Ela tem uns efeitos bem legais. Ela dropa esse Glow Ink Sag aqui, ó. Bem legal, mano. Tem uma animação bem legal, ó. Esses brilhinhos em volta. E eu também gostei bastante. E esses aqui foram os mobs do Minecraft adicionados nessa versão. Bom, galera, agora eu tô aqui na parte da caverna pra poder mostrar pra vocês novas estruturas e coisas que tem aqui no Mine, beleza? A primeira coisa, pessoal, é essas minas suspensas, ó. Agora as minas abandonadas tem uma porcentagem de estarem suspensas, ó. E presas no teto, onde você pode conseguir o Chain, né? Essa corrente aqui mais fácil. Também aqui nesse mesmo minério, tem aquele minério lá de Ardose, né? O bloco de Ardose, que você pode encontrar aqui. E também algumas cavernas, ó. Eu tinha visto uma por aqui. Olha só, você pode pegar elas por aqui também. Um pouco mais a fundo, né? Na caverna. Você vai encontrar também esses blocos. Tem o bloco de Tufo também, que eu tinha visto pra cá. E também, pessoal, aqui você vai achar esses Likens brilhantes aqui, ó. Que se eu tirar esse efeito de Night Vision que eu tô usando, ó. Effect Clear. Você vai ver que esse Liken aqui, ó. Ele brilha. E dá pra fazer umas decorações legais também. Então você pode encontrar tudo isso agora. Nessas novas cavernas aqui do Minecraft. Beleza? Bom, galera. Agora eu estou aqui no bioma de neve, pessoal. Pra mostrar outra coisa bem legal pra vocês, mano. Além da cabra que foi adicionada nesses biomas aqui, né? De neve. Também tem outra coisa muito legal. Que tem uma animação incrível, pessoal. Agora foi adicionado esse novo bloco aqui, ó. Esse novo balde, na verdade. De Snow Bucket, né? Seria o Powder Snow Bucket. A areia... A neve, né? Em pó aqui no balde. E se você colocar ela aqui no chão, você tem a possibilidade... Ó, até nevou aqui. Que massa. Ó, vou entrar aqui na neve, ó. E olha só que massa. Vai começar a formar uma animação. E eu posso ficar congelado aqui, ó. Olha só. Vou congelar. Ó, congelei. Tremi. Tô com muito frio. Tô com frio. Ai, meu Deus. Que frio. Isso aqui é muito legal pra fazer trap de mob. Ou trolar seus amigos. E pra pegar de volta é só pegar um balde aqui. Deixa eu pegar aqui no criativo. Pegar aqui um balde. Pegou. E aí você já pode congelar os seus amigos da maneira que você quiser. Beleza? Galera, outra coisa também que o Minecraft adicionou, que foi uma das coisas mais legais que teve aqui nessa atualização, foi a luneta. Em inglês seria Spyglass. Tá vendo aquele porco lá no fundo, lá no fundo mesmo? Se eu clicar com o botão direito nisso aqui, eu consigo visualizar ele bem longe. Aquela galinha também ali, ó. Tá bem longe. Aquela vaca ali que eu tava vendo que tava bem longe também. Eu consigo dar um zoom. E isso aqui é muito legal pra você que tá caçando aí. Quer ver algo que tá muito longe e tá com preguiça de ir até lá. Você pode usar essa luneta aqui, que ela é bem fácil de fazer também. E bem eficiente, dependendo do que você for fazer, né? Bom, galera. Essas foram as principais coisas que foram adicionadas aqui no Minecraft 1.17. Eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Eu vou trazer mais vídeos dessa versão. Também vou trazer construções e coisas relacionadas. Então é isso. Falou. É nóis. E tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí